Quilômetros do centro de Londres, a Casa Brasileira para os próximos dias, Doni. Valeu, Mauro Naves na cola da Seleção Brasileira, trazendo as últimas informações e vai acompanhar ainda o Brasil ao longo dessa Copa toda. Antes de encerrar essa edição, vamos até Brasília com as últimas informações do Palácio do Planalto sobre a greve dos caminhoneiros. É o Júlio Mosquera que está por lá. Oi, Júlio. Doni, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o governo está fazendo um acompanhamento especial do setor de saúde e que aviões da Força Aérea Brasileira vão ajudar no transporte de remédios e insumos para hospitais. Marum afirmou também que outra preocupação imediata do governo é com o aspecto sanitário que envolve as criações de aves, suínos e outros animais. O governo quer garantir a chegada de rações para alimentar esses animais e também que o abate deles possa resultar na entrega desses animais para venda no comércio. Vamos ver um pouco o que disse o ministro. Temos uma grande preocupação com essa questão das aves, dos suínos, da sanidade animal como um todo, que até é uma conquista do Brasil. Qualquer retrocesso em relação a isso nesse momento seria trágico para a economia brasileira como um todo. Ontem recebemos aqui representantes desse setor e providências estão sendo tomadas. Mas o presidente Temer tem revelado uma preocupação cada vez maior com a questão da vida humana. A Força Aérea passa a transportar medicamentos. Por determinação do presidente em conjunto com o Comitê de Crise, em conjunto com o general Etchegói, com o ministro da Defesa, com os comandantes militares, foi determinado que a Força Aérea passe também a transportar medicamentos e insumos na área de saúde para os hospitais. Essa edição especial do Jornal Hoje termina aqui. O jornalismo da Globo continua acompanhando a situação nas estradas, nos postos de combustíveis, nos aeroportos em todo o Brasil e volta a qualquer momento. A cobertura completa e outras notícias você vê logo mais no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Ícaro começou a trabalhar para Laureta e logo nos primeiros dias se apaixonou à primeira vista por Rosa. A gente já fez um para o outro essa cobra, né? Só que Manu está muito desconfiada desse misterioso emprego do irmão. Amor, que história mais mal contada é essa de Ícaro? Pelo amor de Deus, quem é essa Laureta que fica ligando para a Rosa? Eu preciso saber onde Ícaro está metido. Vou seguir ele. Hoje. Pois é assim que você ganha dinheiro, irmão. Segundo Sol. Olá, boa tarde. Agora, três horas e nove minutos. Estamos começando mais uma edição especial do RJ2 sobre a greve dos caminhoneiros. Ao longo de toda a tarde, o jornalismo da Globo, nossos repórteres espalhados pela cidade e pela região metropolitana vão trazer para você todas as informações sobre o abastecimento dos postos de combustíveis, dos supermercados, sobre o funcionamento dos serviços essenciais para a população. Edmilson Ávila está aqui comigo, trazendo informações sobre a cidade, sobre o funcionamento dos transportes públicos, né, Edmilson? Para que você possa ficar atualizado sobre a situação atual no Rio de Janeiro. Edmilson, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, gente. A gente acompanhou durante toda a manhã a situação dos postos de combustíveis. Nós temos informações de que, até agora, oito postos de combustíveis conseguiram receber caminhões tanque, abasteceram as bombas, filas imensas se formaram nesses postos e muitos deles ainda têm filas até agora, mas o combustível nesses postos já começa a acabar, né, Edmilson? Isso, filas de quatro, cinco horas, enfim, nós começamos a acompanhar isso desde cedo, o primeiro posto em Irajá. Mas hoje também é uma grande preocupação com essa chegada do combustível, porque com a chegada é aí que se vai fazer o planejamento para o dia seguinte. As escolas vão funcionar ou não? Que escola funciona ou não? Tudo vai depender do combustível, tudo vai depender dessa próxima saída. E temos agora a previsão, uma possibilidade de um mega comboio com 20 carretas saindo da Reduc. E todas essas informações, claro, geram ansiedade na população, muita gente se adiantando, buscando os postos de combustíveis dos seus bairros para saber quando que vão receber. A gente vai trazer para você todas as informações conforme essas informações forem chegando para a gente. O que a gente sabe até agora, a Petrobras divulgou, né, Edmilson, que a partir da zero hora desta terça-feira, o preço da gasolina para as distribuidoras, sem os impostos, vai passar de R$2,00 para R$1,95, não é isso? É bom deixar super claro que isso é para as distribuidoras, né, gente? O preço que chega na bomba é diferente, mas esse preço caindo aí para R$1,95. Mas é super importante também ficar atento, enfim, que nós mostramos ao longo dessa semana preços absurdos. Então isso não pode, o abuso não pode. E se acontecer no seu caso, denuncie, pode denunciar ao Procon também. O posto de gasolina chegando a cobrar até R$10,00 pelo litro da gasolina. Nós vamos chamar agora a Fernanda Grael, que está a bordo do Globocop, e está sobrevoando aí um posto de gasolina. Onde você está, hein, Fernanda? Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde ao Edmilson, boa tarde a todos. Nós sobrevoamos neste momento Nova Iguaçu. E aí estávamos cruzando aqui a cidade e encontramos esse posto lotado, lotado. Tem até três carros da Polícia Militar aí fazendo uma espécie de ordenamento, uma segurança aí da região, da área, porque realmente a fila, o posto está lotado aí embaixo do telhado, muito cheio. E aí, olha só a fila. O Melo vai mostrar a rua, né, de acesso ao posto, como é que está. Há uma fila para motociclistas, outra fila para carros. E aí, daqui de onde a gente está, daqui de cima, que é a melhor visão possível, nós não conseguimos ver o fim da fila, porque a rua faz uma curva, e aí nós não conseguimos saber até onde a quantidade exata de carros.